Música Tivo da sequia, né? E a praia também é distante para carregar as coisas. É bem dificultoso, né? Música O óleo eu já estava comprando de sete o mês passado. Aí esse mês já comprei de oito, pô, aí eu não sei o outro mês, né? Música É muito difícil, tem professores que se sentem mal, mas assim mesmo estão na luta aqui, na batalha. Na esperança de encontrar uma estratégia, um meio para que não pare as aulas. Música